Encontro de Ateves, presidente e preocupações para a Rússia, a preocupação sobre decisão na verdade contra a Constituição, e mais bem, e o fator de ser lutar, que ainda tem que considera que o presidente, que representa a Rai Lara Roy e Rai Liu, que preocupa o fator de ser lutar, nosso encontro ainda no nosso final, o presidente se assomou mal a sociedade civil, se assomou mal os setores de ser lutar, e depois se precisa de colher a Falevá Ames, se o bolo fala, se convida a Falevá Ames, depois se marca a data. Fundamentalmente, presidente de preocupação por Ateves, também a cara, roto roto, data de saída da Magni Marca, roto roto, suicidário e tomo, ver a sede. Fretilin, até de genuário, desde que morris, estou agora, me preocupação com o povo, me preocupação com o Estado, me preocupação com a nação, e também para contribuir para o povo unidíaco, para contribuir para também ter Estado, para a Rai nação, mas bem, para o Estado, nesse Estado e Direito Democrático, então tem que estar em Constituição, Rolê e Letem. Medi.